Bom dia! Mais um vídeo sobre ração úmida para gatos, sachês para gatos. E hoje nós vamos falar desse aqui, gatitos. O que eu comprei foi sabor carne para gatos adultos. Aqui atrás eu acabei rasgando a embalagem quando eu fui abrir, ele não veio bem reto no corte. Mas ele diz que é um alimento completo e balanceado para gatos. Ele tem umidade de 82%, proteína 9%, gordura 4%, fibras 1,5% e matéria mineral 2,5%. Em relação a corantes, conservantes, aromatizantes, diz que tem aquele corante de caramelo, como vários outros dizem. De todos que eu já testei agora, essa embalagem foi a que eu mais gostei. Gente, ela é extremamente nítida, as letras dá para ver tudo, bem organizadinha as vitaminas. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês, porque está muito fácil de ler. Então se vocês quiserem ler, dá um pause aí no vídeo para olhar certinho. Aí aqui os níveis de garantia também, está tudo muito bonitinho, a letra muito nítida, muito bem feita essa embalagem. Então vamos falar sobre a composição do produto. Carne, bovina, miúdos de bovinos, miúdos de suínos e aí já parte para outras coisas. Gelatina, farinha de trigo, já não são mais proteínas de origem animal, né? Então a gente só tem a carne bovina, miúdos de bovinos e miúdos de suínos. Então começa com uma boa proteína, que é a carne bovina. Teoricamente, os ingredientes sempre começam do que tem mais para o que tem menos. Então essa carne bovina seria o que tem mais quantidade, o meu miúdos de bovino e miúdos de suínos teria menos do que a carne bovina. Mas isso nunca especifica, né? Não tem escrito assim, quanto por cento dos nove por cento de proteína que tem aqui, quanto por cento é da carne bovina. Não tem como a gente saber. Então o miúdo bovino e miúdo suíno são subprodutos, né? A proteína de qualidade é a carne bovina. O ideal seria que tivesse só proteínas realmente de boa qualidade. Mas não tá sendo muito fácil de achar isso, né? Geralmente é total subprodutos ou então é uma proteína de boa qualidade misturada com proteínas de subproduto. Aí aqui naqueles produtos que eu sempre falo pra vocês, eventuais substitutivos. É miúdos de frango, glúten de trigo, carne de frango mecanicamente separada, hemoglobina suína e hemoglobina bovina. Então essa carne de frango mecanicamente separada é uma proteína de boa qualidade. Mecanicamente separada é porque é uma máquina que separa a carne dos ossos. Mas é carne de frango. Mas isso tá nos substitutivos, assim como outras de má qualidade que são miúdos de frango. Miúdos de frango é as coisadas, sabe? Que sobra. Então é um produto ok, diz que é um alimento completo. Eu gostaria de achar um, eu ainda espero, ainda tenho vários outros lá pra testar, né? Eu espero achar um que tenha só proteínas de alta qualidade, que não tenha subprodutos. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Tem 82% de umidade, então lembrando que a água não é só aquilo que a gente vê escorrendo do saquinho, e sim o próprio grãozinho é composto de bastante água. Eu gosto de misturar, nesses vídeos eu não tô misturando água, pra vocês verem como o sachê realmente vem. Mas eu gosto sempre de misturar água. Eu coloco água aqui dentro do saquinho, misturo bem com uma colherinha e daí eu sirvo. Já que o objetivo é o gato tomar água, né? Então vamos acrescentar água. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo!